Música Com o objetivo de promover a ocupação dos tempos livres dos alunos do Conselho de Lolé, surgiu a Primeira Semana da Juventude do Município, que decorreu de dia 28 a 30 de março. Uma iniciativa organizada pela Divisão de Educação e Juventude da Câmara Municipal, que proporcionou diversas atividades culturais e desportivas, como andar de skate e patins, esportes radicais, concertos, workshops musicais aos jovens. Música Em paralelo, decorreu o programa Férias para Todos, com atividades lúdicas, recreativas e desportivas para as crianças dos 6 aos 10 anos. O Parque Municipal de Lolé foi o palco de atividades e recebeu jovens de todo o Conselho. Uma semana diferente que promete cumprir mais edições. Música 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 O que é isso?